O estado do Amazonas pode ter agora uma nova mutação do coronavírus. A informação foi repassada nesta sexta-feira por uma fonte ao portal Real Time 1, que atua na Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas. Segundo esta fonte, a terceira variante do coronavírus na cidade já teria, inclusive, ocasionado a morte de um bebê de dois meses de idade. A assessoria da FVS negou a informação. Vale lembrar que a segunda variante do coronavírus foi encontrada por pesquisadores em 91% das amostras que tiveram seu código genético sequenciado no mês passado aqui no Amazonas.